Eu vou aproveitar e falar uma preocupação que eu vejo que alguns irmãos têm sobre quando estamos falando da proximidade da volta do Senhor. Então existe uma indagação, eu sei que paira entre os irmãos, paira entre as pessoas, essa indagação. Já que o Senhor está vindo, será que eu devo continuar com meus planos de estudo? Será que eu devo continuar com meus planos de trabalho? Ou alguns então, será que eu devo me casar? Ou outros já casados, será que eu devo ter filhos? Essa é uma questão muito presente e eu sei que isso está na cabeça de muitos de vocês. Diz, quando vier o homem da iniquidade, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Esses eram os apóstolos judeus que haviam crido no Senhor. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse é o momento da apatia com a vinda da apostasia. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações e então virá o fim. Então, essa parte é para nós. Quanto a nós, nós não vamos nos deixar nos levar por apatia, não vamos deixar nos afastar da fé e esfriar nosso amor. Pelo contrário, nós estamos aqui para pregar o evangelho do reino. Estou muito contente pelo trabalho dos co-portores dinâmicos, estão fazendo um trabalho excelente. No meio de tantas dificuldades, eles não descansam. Hoje mesmo, ontem mesmo sendo sábado, de manhã ainda tive comunhão com a equipe do PAC lá em Osasco, de Douglas. E logo à tarde, eles também já saíram, aproveitaram sábado à tarde para fazer co-portagem e já com uma meta alta de 700 kits. É uma meta muito alta para sábado. Eles nunca fizeram isso no sábado. E hoje também me disseram que já saíram também. Então, irmãos, eles não descansam para levar a palavra do evangelho do reino às pessoas. Queridos irmãos, esses livros vão ficar na casa dessas pessoas. Elas leiam ou não leiam. Um dia elas vão perceber, quando perderem a sociedade, perder a referência da verdade, elas vão recorrer a esses livros, porque nesses livros está a verdade. Nesses livros está a referência sobre a justiça e sobre a verdade. Então, até aqui, nós devemos pregar o evangelho do reino. Mas a partir do versículo 15, quando chegar a grande tribulação, quando pôs virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai, das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, baseado nesses versículos, principalmente quando fala, ai, das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Então, muitos irmãos e principalmente as irmãs ficaram preocupadas com essa situação. Se eu tiver um filho e se eu tiver com a condição de grávida ou condição de amamentar meu filho e acontecer a grande tribulação, como vai acontecer? Primeiro eu quero dizer para vocês, esclarecer para vocês, que esse texto aqui, a partir do versículo 15 até o versículo 28, é o texto específico para os judeus. Então, na grande tribulação, vocês sabem que haverá uma grande satanás, através de anticristo, levantará os exércitos das nações contra Israel. E nessa hora, a Judéia será atingida e Jerusalém será sitiada. E não só sitiada, Jerusalém será invadida. Então, naqueles dias eles terão que correr, fugir de lá. Então, quem é judeu que morasse na Judéia, em Jerusalém, naqueles dias, realmente não é bom que as mulheres estejam grávidas ou amamentando as crianças. Portanto, número um, não é para você. Isso, número um, é para os judeus. Mas Deus vai salvá-los. Quando Deus pisar, Senhor Jesus, pisar sobre o Monte das Oliveiras, vai fender esse monte de norte para o sul, vai fender uma abertura para o povo fugir, para o lado oriental, lado leste de Jerusalém, do Vale de Cedron. Portanto, queridos irmãos, isso não é uma aplicação para nós, não precisa se preocupar com isso. Em segundo lugar, se você, mesmo hoje, ainda não chegamos no tempo mais claro da apostasia, nem do aparecimento do homem da iniquidade, portanto, ainda temos pelo menos alguns anos aí. Você não vai, se você decidir hoje se engravidar, não vai estar nesse processo de gravidez quando chegar a grande tribulação. Então, primeiro, não é para você e também, ainda há tempo de criar os filhos, mas, de qualquer forma, queridos irmãos, a vida deve ser levada normalmente por todos nós, no trabalho, na escola, na sociedade. Tudo o que fizemos, nós devemos levar a vida normal. Com relação a ter filhos ou não ter filhos, eu acho que tanto, né, numa situação como o final dos tempos, como nos tempos normais, você deve orar ao Senhor, claro. Você deve orar ao Senhor para saber qual é a direção do Senhor, também com relação a ter filhos. Mas não é por causa da proximidade do final dos tempos, você vai deixar de fazer as coisas da vida normal de um homem. Tá bom? Então, espero que tenha esclarecido sobre isso, tirado essa indagação da cabeça de vocês. A CIDADE NO BRASIL